Oi, tudo bem? Meu nome é Juliana, eu tenho esse canal e o blog Ju Por Aí. E no vídeo de hoje, como você já sabe, se você estiver acompanhando a semana do hotel urbano, eu tô analisando alguns pacotes de viagem e contando um pouco mais sobre eles, porque muita gente ainda tem dúvida, ainda não sabe o regulamento direitinho do hotel urbano. Então, basicamente, o que eu tô fazendo é olhar aqui na tela do meu computador e debater um pouco, até trazendo um pouco da minha experiência, né? Porque eu já viajei com o hotel urbano. Então, só contextualizando, caso você seja novo aqui no canal, essa semana inteira eu tô fazendo uma análise dos pacotes mais vendidos do hotel urbano. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você tem dúvidas sobre o hotel urbano, já se inscreve aqui no canal, curte e comenta o vídeo pra chegar a mais pessoas. Pode compartilhar com amigos ou familiares que também tenham essas dúvidas. E se você quiser que eu analise algum pacote específico, também comenta aqui embaixo, porque aí eu trago esse destino. Eu gosto sempre de, no início, já avisar que, embora eu tenha comprado o pacote pra Disney do ano que vem, né, de 2021, eu não tô aqui pra persuadir ninguém de comprar ou não comprar. É uma decisão muito pessoal, eu falo melhor sobre isso no primeiro vídeo e também falo melhor sobre isso no vídeo onde eu expliquei sobre o pacote da Disney. É uma decisão pessoal de cada família, realmente você precisa ver se você tem dinheiro pra investir numa viagem agora, principalmente se for uma viagem internacional, que tem alguns outros custos, né. Então, além dos custos que você vai ter na viagem, que isso é normal, você vai ter tanto no nacional quanto no internacional, na viagem internacional, você também tem o custo do dólar ou da moeda local, né. Então, hoje, no dia que eu tô fazendo esse vídeo, o dólar tá em torno de 5 e alguma coisa. Então, você tem que contar com isso também. E eu não recomendo você comprar caso você ainda não tenha passaporte e visto, tá. Então, no vídeo de hoje, eu vou analisar o pacote de Orlando mais Miami pra 2021. Lembrando também que eu não recomendo nenhuma viagem pra 2020, a não ser que, né, no final do ano a gente já esteja muito bem. E aí, talvez eu recomende viagens nacionais ou pra perto de casa, mas, por enquanto, a minha intenção e a minha decisão é realmente não viajar. Então, eu não recomendo nenhum pacote pra 2020, por isso que eu não vou trazer pacote nenhum de 2020 aqui pra vocês por enquanto. enquanto a gente não tiver uma definição bacana sobre toda essa história da pandemia. Então, bom, bora pro que interessa. Nesses vídeos que eu tô fazendo, eu tô analisando 11 aspectos. Então, eu vou começar e a gente vai bater no papo. Então, eu vou olhar um pouquinho pro computador e vou olhar pra vocês também. Então, a primeira coisa que a gente vai falar sobre pacote, é... Esse pacote internacional Orlando mais Miami é o que ele inclui. Então, esse pacote, ele inclui aéreo. E o aéreo é passagem de ida e volta da cidade de origem pra Miami, Orlando ou Fort Landerdale. De acordo com a disponibilidade, em classe econômica padrão, como todas as outras, e com direito a 10kg de bagagem de mão. E aí, já entra a primeira questão. Não tem bagagem despachada. Se você quiser despachar, você vai ter que pagar. Tá? Então, tem que ir realmente com o essencial. Nada mais do que o essencial, principalmente se você quiser comprar coisa lá. É bom que a sua mala vá bem tranquilinha. O segundo tópico que eu falo é sobre a hospedagem. E aí, a hospedagem em Orlando é no Travel Lodge, Suites, Eastgate, Orange. Espero que esteja falando tudo certo, mas eu vou deixar o nome aí da tela. E vou deixar uma fotinho dele também. Main Gate Lakeside Resort. Champions World, Satisfaction Orlando, Celebration Suites, ou hotel de mesma categoria, padrão, 3 estrelas, sem café da manhã. Tá? Então, não inclui café da manhã. E em Miami, vai ser no hotel Red Roof, plus Miami Airport. They's Hotel Thunderbird, Miami Beach Resort, Quality Inn, Miami Airport, Casa Blanca, on the Ocean, ou hotel de mesma categoria, padrão, 3 estrelas, sem café da manhã. E uma coisa que é importante, eles não garantem que você vai primeiro para Orlando e depois para Miami, ou primeiro para Miami e depois para Orlando. Então, o que é que isso significa? Esse pacote específico, ele dá direito a 4 diárias em Orlando e 3 diárias em Miami. Ou 7 diárias em Orlando e 4 diárias em Miami, se você for pegar o pacote de 11 diárias. Então, o que é que eles estão falando com isso aqui? Eles não podem garantir que primeiro você vai para Orlando e depois para Miami, ou que você vai primeiro para Miami e depois para Orlando. Eles sempre vão tentar olhar o mais barato e te colocar nessa opção. Então, se você, ah, eu queria muito ir para Orlando primeiro e depois ir para Miami, você pode tentar com eles, mas não há uma garantia. Eles não garantem isso no pacote. Então, você já tem que ficar com isso no alerta. Uma coisa importante que eles colocaram nesse pacote é sobre aluguel de carro. Porque você pode escolher essa opção de aluguel de carro dentro do seu pacote. E aí, eles colocaram aqui as informações. O automóvel é de categoria econômica, incluindo quilômetro livre e CDW. E as taxas e impostos locais de locação do veículo, elas devem ser páveis no momento da retirada do carro. E aí, coisas importantes para qualquer aluguel de carro. Lá, lá fora do Brasil, né, internacionalmente, o locatário ou condutor tem que possuir idade mínima de 25 anos. Então, não pode ser uma pessoa com 18 anos, nem com 19, nem com 20. Você tem que ter acima de 25 anos para poder ser o condutor principal desse carro. Além disso, você tem que apresentar o seu documento de habilitação original, né, aqui do Brasil mesmo. Válido dentro do prazo de vencimento, lógico. Mais um PID, que é a Permissão Internacional de Direção, que é emitido aqui no Brasil. E o que também é muito importante, que muita gente não sabe, é que o locatário tem que apresentar um cartão de crédito internacional válido da sua titularidade dentro do prazo de vencimento, emitido por uma instituição financeira e com limite de crédito disponível para pré-autorização da caução da garantia. Então, o que que isso significa? Você precisa ter um cartão de crédito seu, com um limite, para que eles façam uma pré-autorização e no dia que você vai retornar com o carro, estando tudo certinho, eles vão tirar essa pré-autorização e ela sai bem rapidinho do cartão. Porém, ele vai ficar como um limite preso ali no seu cartão. Então, você precisa desse limite no cartão de crédito. Bom, sobre os dados do voo. Como todos os outros, esse pacote possui tarifa promocional e é válido exclusivamente para embarque e desembarque na cidade escolhida. Pode haver conexões e escalas. Então, eles não dão nenhuma informação do voo, como companhia aérea, voo, horário, aeroporto, nada. Só mesmo perto da sua viagem, porque eles vão ficar tentando encontrar a melhor, o melhor valor, a melhor promoção para enviar você. O tipo de acomodação, nesse caso, ele pode ser duplo, triplo ou quádruplo. Então, é importante sempre lembrar que toda promoção que tem acomodação dupla, tripla ou quádrupla, precisa de, necessariamente, a compra de dois vouchers para validação. Então, como aqui ele não tem a opção de um voucher só ou de apartamento individual, acomodação individual, nesse caso, você precisa de pelo menos dois vouchers para ativar a sua promoção. Então, se você tiver comprado separadamente, vocês precisam indicar o número do voucher no formulário para que eles consigam unir vocês dois no mesmo quarto, tá? Então, se você quiser uma acomodação tripla, você vai comprar por três vouchers, acomodação quádrupla, quatro vouchers para validar essa oferta. E um valor adicional, ele é cobrado antes da emissão da passagem aérea, caso o número de voucher não corresponda à opção de acomodação escolhida. Então, eles não vão validar o pacote se você não pagar essa diferença. E aqui nesse pacote, que é internacional, eles não estão falando dos 40%. Então, acredito que vai variar e pode ser um pouco mais caro, talvez, do que 40% ou um pouco mais barato, porque aqui eles não estão falando mais a questão dos 40%. Então, acredito que os 40% seja mais para validar o valor quando o pacote é nacional. Aqui só uma informação importante. Na live do Hotel Urbano, eles falam que sim, o valor é de 40%. Então, é bom confirmar com eles, né? Mas, a princípio, o valor é de 40% mesmo. Acho um amigo aí e vai com o amigo que é melhor. Bom, a regra para criança continua a mesma, que eu já falei, porém, muda o valor da taxa, né? Então, criança de até 1 ano e 11 meses, paga uma taxa de 250 dólares. 1 ano e 11 meses, completa até a data de retorno da viagem, paga um valor de 250 dólares. E, muitas vezes, esse valor de 250 dólares não compensa com o valor do pacote. Nesse caso aqui compensa, mas em alguns pacotes não compensa. E aí, nesse caso, o que o Urb sugere é que você realmente compre um pacote a mais quando não valer a pena, porque essa taxa é, tipo, imutável. Então, você vai ter que pagar os 250 dólares. E, se a criança tiver acima de 2 anos, vai pagar o mesmo valor de adulto mesmo. Bom, esse pacote específico é válido de 1 de março de 2021 a 30 de novembro de 2021. Novamente, é 7 meses de julho, semanas de feriados e eventos, tanto na cidade de origem quanto na cidade de destino. Então, se você quiser viajar, por exemplo, num feriado do Rio de Janeiro e estiver saindo do Rio de Janeiro, pode ser que você não consiga essa data. Então, o correto mesmo é você tentar datas que não são feriado nem aqui no Rio ou São Paulo ou onde quer que você esteja saindo, nem na sua cidade de destino. Bom, e a parte de como agendar a viagem é a parte que você precisa ter mais atenção. Normalmente, é a parte onde a maioria das pessoas fica confusa, não sabe como funciona e acaba reclamando do Urb. Bom, ele disponibiliza um formulário assim que você termina de pagar a sua viagem. Então, dando um exemplo, você pagou no cartão de crédito ou no boleto à vista, você consegue já preencher esse formulário assim que seu pagamento for compensado. Agora, se você parcelou no boleto em 12 vezes, por exemplo, você só vai conseguir ter acesso a esse formulário após o pagamento de todos os boletos. Então, no meu caso, eu parcelei a Disney em 12 vezes. O último boleto está para março do ano que vem. Então, só vou ter acesso ao formulário depois que eu paga tudo, ou seja, em março do ano que vem ou antes, se eu finalizar o pagamento de todos os boletos antes. Esse preenchimento do formulário, ele pode ser preenchido em até 3 meses. E a primeira data sugerida, ela sempre tem que ser de 60 dias após o preenchimento do formulário. Exemplo, preenchi o formulário dia 15 do 3. A primeira data da minha viagem tem que ser pelo menos 15 do 5, ou seja, dois meses antes, para que eles consigam realmente correr atrás da sua promoção. E as datas sugeridas, ela tem que ter pelo menos 5 dias de diferença em cada uma delas. Ou seja, 15 do 5, 20 do 5 e 25 do 5. São três datas que você pode colocar. Sempre lembrando de olhar se não tem nenhum feriado, nenhuma data que você não poderia utilizar, até para evitar deles terem que te retornar e falar que aquela data não tem como e tudo mais. Bom, finalizando tudo isso, você vai enviar as suas datas e eles têm até 45 dias antes da primeira data para te informar sobre a data que eles conseguiram para você viajar ou te sugerir uma nova data. Então, vamos supor, no meu caso, a minha primeira data era início de abril e eles me mandaram um e-mail no meado de fevereiro, tipo, meio de fevereiro, com a primeira data, que era no início de abril. Como já era uma data boa para a gente, a gente já fechou. E aí, em até 30 dias, antes do seu embarque, eles vão mandar para você toda a documentação da sua viagem, com a hospedagem, todas as informações, tudo certinho. Então, essa é sempre uma coisa que eu gosto de focar muito, porque se você olhar no reclame aqui, a quantidade de reclamação que tem sobre isso, tipo, ah, falta dois meses da minha viagem, ou da data que eu escolhi, e eles não mandam nada. Sim, no regulamento já fala 45 dias antes da primeira data, então eles não vão mandar dois meses antes, eles vão mandar um mês e meio antes. Então, é pura falta de atenção, gente que não lê realmente o regulamento, então é só ler direitinho, que está tudo certinho lá, beleza? Sobre documento para viajar. Nesse caso, a gente está falando de uma viagem que é internacional, então você vai precisar de passaporte com visto válido, com pelo menos seis meses de validade, ou seja, ainda tem que ter seis meses de visto válido para você poder viajar. Certificado internacional de vacinação para alguns casos, em alguns locais eles vão pedir, e é muito aconselhável, embora não seja obrigatório para os Estados Unidos que você tenha um seguro viagem. Eu vou deixar um link do meu blog aqui embaixo, explicando mais sobre o seguro viagem, para se você quiser entender mais sobre isso, mas ele é basicamente um plano de saúde para você ter enquanto você estiver lá fora, e eu recomendo demais, os Estados Unidos a saúde é bem cara, então se você precisar usar, provavelmente você vai ficar com uma dívida imensa nos Estados Unidos, podendo até te prejudicar de retornar, se você não conseguir pagar, e por isso eu fiz esse post, até porque eu perdi minha mala, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, a minha mala não chegou, então eu tive que acionar o seguro, eu sei a dor de cabeça que é, então, e já precisei usar a parte médica também, então eu recomendo muito que você não viaje para nenhum lugar sem seguro viagem. E a próxima parte, e a última parte, que é sobre o cancelamento. Desisti de viajar, Juliana, e agora? O que eu faço? Dá para cancelar? Dá para cancelar. Bom, antes da confirmação do seu voo, o cancelamento é gratuito, então, se acontecer qualquer imprevisto, antes da confirmação do seu voo, você pode solicitar o estorno, tanto com créditos urbe, ou seja, você fica com o valor da viagem para usar dentro da sua conta do hotel urbano por um ano, ou você pode solicitar o valor de volta, sem qualquer multa ou cobrança extra. Caso você peça depois da confirmação do voo, entende-se que eles já tiveram um custo para agendar esse voo para você, então eles vão cobrar uma multa de 40%, independente se você transferir os 60% para crédito urbe, ou quiser o retorno na sua conta, eles vão cobrar 40% de multa, Então o ideal é realmente que se você tiver que cancelar, cancele antes da confirmação do voo. Bom, nesse caso aqui, eu vou fazer uma cotação para vocês verem para duas pessoas, para sete diárias, saindo do Rio de Janeiro. Então, nessa opção aqui, que eu escolhi, é um aéreo saindo do Rio, sete diárias em apartamento, para duas pessoas, mais aluguel de carro, está no valor de R$3,758, e saindo de São Paulo, também é o mesmo valor. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você está gostando desse conteúdo, ou se você tem algum amigo que quer viajar com hotel urbano, não sabe se é uma boa opção, ou se não, manda esse vídeo para ele, curte, compartilha, me ajuda a crescer aqui no canal. E é isso, até amanhã!